Então, gente, estamos no período de temperaturas mais elevadas e por conta disso, os casos de fogo e vegetação têm aumentado demais. O Corpo de Bombeiros, eu e você somos fãs dessa corporação, Corpo de Bombeiros faz um levantamento sobre essas chamadas, que já aumentaram bem nas últimas semanas. Sobre exatamente esse assunto, vamos conversar agora com o Tenente Coronel Fábio Pinto Cardoso, ele que é diretor de operações do Corpo de Bombeiros e nos traz essas informações, pedi a ele, Coronel, precisamos também de dicas muito específicas, importantes e tudo mais. Seja bem-vindo, Coronel Fábio, bom dia, como o senhor vai, tudo bem? Bom dia, o Corpo de Bombeiros tem sempre nesse período que começa de outubro até fevereiro, março, a incidência de incêndio de vegetação no nosso estado. Temos como fatores aqui que condicionam esses incêndios, a questão climática e mais a ação humana, que faz com que venham a ocorrer esses incêndios de vegetação no nosso estado. O que acontece, Coronel, seria então o aumento desse calor, mas esse aumento aliado também à inconsequência das pessoas. As pessoas acabam não pensando nos próprios atos, seria isso também, Coronel? Sim, porque aquela prática de jogar bituca de cigarro pela janela do carro, aquela prática de substituir a roçagem pela queima, como técnica de limpeza de terreno, aquela prática de juntar lixo e até afogo no lixo urbano, com a finalidade de se livrar dele e não deixar condicionado para a prefeitura fazer a sua coleta, então são ações da população que faz com que potencialize o risco de incêndio de vegetação no nosso estado. E o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, é conscientizar você nesse sentido, para que haja, né, Coronel, essa prevenção, esse cuidado, porque de repente a gente, nós mesmos, acabamos por nos prejudicar. Sim, até porque uma vez iniciado o incêndio de vegetação pela ação humana e tiver como característica naquele momento, vamos dizer assim, uma variação climática muito grande, com ventos fortes, umidade relativa baixa, temperaturas altas, isso faz com que esse incêndio perca o controle e daí aquilo que era um princípio de incêndio vira um incêndio de média e grande proporção. Certo. E já há um comparativo com relação aos anos anteriores? Olha, a nossa base estatística tem mostrado que esse ano a gente teve uma projeção de redução, porque em 2019 nós tivemos 1.110 chamados, esse ano, até início de novembro, nós tivemos 585. Sim. Então a gente vê projetando dois meses que ainda restam em 2019, a gente tem uma tendência de ter um índice menor do que o que teve em 2018. E quais são as dicas práticas exatamente? O senhor havia falado com relação a esses cuidados e tal, mas o que a gente poderia tentar de maneira específica com relação a essas ocorrências? Proprietários de terrenos, que permaneçam com seus terrenos limpos, optando pela roçagem do terreno. Então, aquelas pessoas que fazem piquenique, lanches, tenha cuidado na hora de fazer sua fogueira e tenha a ciência de que apagou ela quando terminar a sua confraternização. Quem estiver dirigindo, evite jogar a bituca, ou quem estiver transitando em vias urbanas, ou até mesmo dentro de uma região de mata ou de terreno que esteja em condição de estiagem. Então, porque aquela bituca, ela pode ser o fator de ignição de um princípio de incêndio. Se alastra, né, Coronel? Isso. Coronel Fábio, agradecendo a sua presença, as suas orientações. Muito obrigado. Um ótimo dia para o senhor. O Corpo de Bombeiros agradece. Está à disposição da sociedade através do 93. 1-93. Isso. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Coronel.